E a ideia nossa é propor uma CPI para investigar o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado nessa conduta deles, porque é inconcebível se conceder um reajuste com combustível lá em cima e com os lucros exorbitantes que a Petrobras está tendo. No início dessa última segunda-feira, a Petrobras anunciou que pagaria seus acionistas mais de 24 bilhões de reais. A presidenta da Petrobras, os diretores e o seu conselho traíram o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender. Algo estúpido. É parte do lucro que Jair Bolsonaro agora chama de estúpido e exorbitante. A maior fatia do total, entretanto, foi parar nas contas da União. Mais precisamente, 8,85 bilhões, uma vez que a União é o agente controlador. O valor em seu destinatário dão a dimensão do teatro político, que se montou para fazer da companhia e seus diretores alvos de uma campanha de difamação inédita. Como se não estivéssemos a tratar de pessoas indicadas pelo governo para ocupar essas funções. Como se não fosse o Estado brasileiro o maior beneficiário do resultado financeiro da Petroleira. Por conta do mais recente reajuste no preço dos combustíveis, o presidente da República anunciou a disposição de criar uma CPI para investigar o presidente, os diretores, os conselhos administrativos e fiscal. Em entrevista para uma rádio no Rio Grande do Norte, afirmou que quer saber se tem algo errado nessa conduta deles. Abre aspas, a CPI é o caminho colocar a nu todos os que comandam esse processo irracional de reajuste de combustíveis no Brasil. Fecha aspas, completou. A Bolsonaro se juntou a Arthur Lira, que comanda o governo a partir da gestão do orçamento secreto. Escreveu um artigo na Folha de São Paulo intitulado Chegou a hora de tirar a máscara da Petrobras. Escreve o presidente da Câmara. Abre aspas. Quanto gastam seus diretores em suas viagens? Quanto custam suas hospedagens? No exterior ficam onde? Em que carro anda? Quem paga seus almoços e jantares? Alugam carros? Aviões? Helicópteros? Há excessos? De onde vieram? Como constituíram seus patrimônios? Seus parentes? Investem onde? São ligados a quem? Depois temos de entender os critérios de formulação de políticas da empresa. Temos de entender com quem os diretores e os conselheiros conversam. E esses interlocutores? São ligados a que interesses? Fecha aspas. Fica óbvio que o propósito não é esclarecer qualquer suposta irregularidade ou resolver objetivamente a equação dos combustíveis. O que se quer é outra coisa. Promover o achincalhe público. E a destruição da reputação dos integrantes da empresa e de seus familiares. Sob qual indício se daria tal investigação? Nem Lira, nem Bolsonaro respondem. CPIs, como é sabido, só podem existir com fato determinado. E aqui não há nenhum. O que teríamos, então, seria uma perseguição típica de regimes arbitrários, em que instâncias de investigação são instrumentalizadas para destruir alvos determinados pelos donos do poder. Ao mesmo tempo que alimenta o sonho da privatização da Petrobras, o governo também flerta com a ameaça da intervenção direta, contribuindo para desgastar a imagem da empresa. Essa é a agenda verdadeira para o qual o discurso liberalizante serve de invólucro enganoso. Hábil para ampliar seu espaço centrão comandado por Lira, Ricardo Barros, Ciro Nogueira, agora se articula para depredar a lei de proteção das estatais e recuperar o espaço perdido desde o Petrolão. Incapaz de dar respostas e solucionar os problemas do país, o governo alege inimigos de modo a mascarar sua rotunda incompetência. Na semana passada era o STF, agora é a Petrobras. Amanhã será outro qualquer. A estratégia do conflito permanente não pressupõe uma agenda de país. apenas a pistolagem política numa busca desesperada por votos. A estratégia do conflito permanente não pressupõe uma agenda deилось. o governo alege inimigo permite-se pegarmos um trabalho e um injerenciado. sobre a lei da proteção das estatais e da proteção das estatais. A estratégia do conflito permanente é importante,